Oi amiguinhos, bem vindos ao nosso canal. Vocês pediram e hoje a Tia Flá vai mostrar pra vocês o quartinho da nossa LOL rara, a Glitter Queen. Eu preparei um quarto super especial, a cara dela cheia de brilho e rosa. Vamos começar pela penteadeira. É um lugarzinho que ela adora ficar se arrumando, se olhando no espelho. A Tia Flá deixou uma escova aqui em cima. A penteadeira é branca, tem três gavetas com detalhes em rosa. Eu deixo também a mamadeira dela em cima da penteadeira e a cadeirinha também é branca com acento rosa. Olha que bonitinha. Super fofa essa penteadeira. Ela adora ficar se olhando no espelho. Agora vamos pra cama. No chão fica o sapatinho dela, ela gosta de ficar descalça no quarto. Tem um cobertorzinho rosa. A colcha dela tem uns detalhes super fofos. O colchonete também é rosa, todo xadrezinho. Tem um travesseiro. E LOL. Ela vai deitar um pouquinho. Pronto, já descansou. Agora vamos pra cadeirinha. E pra que serve essa cadeirinha aqui no quartinho dela? Ela falou que é pra descansar a beleza. Pronto. Aqui ela pode ficar descansando também. Agora vamos para o guarda-roupa. Vamos abrir. Aqui tem uma fotinho dela. Ela tem duas bolsinhas muito fofas. Olha que bonitinha. Essa é pra ela usar de dia. E a outra a noite. E a outra a noite. Vou colocar no bracinho dela pra vocês verem. Pronto. Ela já está pronta pra sair. Agora eu vou colocar outra. E agora eu vou colocar outra. Super fofinhas. Agora vamos pra roupinha dela. Olha que lindo o vestidinho dela. Aqui é a parte da frente. Tem o decote. E o lacinho fica pra trás. Bem fofo. E rosinha também. O que? Vocês acham que não serve nela? Até parece que a tia Flá ia colocar alguma coisa só de enfeite. Aguardem que vocês vão ver, amiguinhos. Esse vai lá pro guarda-roupa agora. Porque ela quer colocar o vestidinho novo. Deixei pendurado. Agora vamos colocar o vestidinho novo. Coloca um bracinho. O outro. E fecha. Pronto. Olha como a minha LOL ficou super linda. Agora ela vai dar uma rodadinha. Uau! Arrasou! Só falta a bolsa. Como ela está chique! Ai, o sapatinho. Não pode sair descalça. Agora sim. Já está pronta para o passeio. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se quiser que a tia Flá prepare mais quartos para as outras bonequinhas LOL que tem aqui no canal. É só deixar o like nesse vídeo. Se esse vídeo tiver bastante like, mas bastante mesmo. Eu vou fazer outro quarto para as outras LOL que temos aqui. Se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos vídeos de brinquedos, brincadeiras e surpresas. E aguarde que nós voltaremos com mais LOL para vocês. Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhos! E aí Legenda Adriana Zanotto